Uma parceria entre profissional, cliente e fornecedor é muito importante. Quem procura muito automação, além do cliente final, é o arquiteto, porque a automação é uma coisa que envolve muita compatibilização, então você tem que compatibilizar forro, compatibilizar elétrica, os caminhos dessa fiação toda e desses equipamentos, então acima de tudo eu acho que uma parceria entre profissional, cliente e fornecedor é muito importante.